Bota Economia pra Rodar! Uma campanha para divulgar os pequenos negócios de Nova Friburgo que estão entregando aí na sua casa. Tem de restaurante a papelaria, tudo o que você precisa. Veja como é fácil usar. Entre em asianf.com.br, clique em Delivery e depois em Pesquise um Delivery. Digite o tipo de empresa que você procura e tenha na hora telefone e WhatsApp. Fácil, né? Agora, se você é dono de um pequeno negócio que faz entregas, cadastre sua empresa, clique em Cadastre seu negócio e envie os seus dados. É gratuito! Bota Economia pra Rodar! Na Roda do Motoboy, a solução para o comércio gerar. Uma iniciativa a cianf.